João Cisoto aqui de volta com o último match da Liga Competitiva com Lantern Control, versão verde e preta, e vamos ver o que a gente acha aqui no último match. Estamos atualmente 3-1, vamos ver se a gente consegue tirar mais uns chestzinhos e uns pontos não. E pau, vamos ver, ganhamos o that roll, vamos sair jogando. Essa mão é interessante, se a gente conseguir escondar uma fonte preta, a gente tem toda a proteção no mundo para a Premiering Bridge, que é a carta com maior correlação positiva de vitórias com ela na mão. Mas como a gente não tem isso e não tem nem artefato que chega para ativar a Mox Opala, a gente vai ter que moligar essa mão. Ancent Steering, Paid in Needle, alguns Floods Lens, também não é uma mão muito boa. Eu estou querendo arriscar para ir para 5, porque Paid in Needle não influencia muito no win rate, Ancent Steering também não, porque ele só te dá mais do que o deck que já tem, né? Vamos torcer para vir uma mão melhor. É. É quase a mesma coisa que a mão anterior, só que com uma Paid in Needle a menos e uma Mox Opala a mais. Mas a gente tem 2 chances de buscar e eu acho que não vou a 5, então vamos manter isso aqui. Niche Asbar, ou pode ser interessante deixar no topo só para ligar a Mox Opala, mas a gente precisa de mais ação agora, então eu vou colocar para o fundo e... Não cliquei no primeiro turno. Tudo bem. Vamos ver o que a gente é. Se isso vai custar para a gente muita coisa ou não. Monta em Fancyless Looting, ou a gente está enfrentando algum deck com um Hollow One ou um Grishow Brand. Um Grishow Brand é o que a gente está enfrentando. Então aquela Paid in Needle que a gente ficou na mão de 6 teria sido muito boa. E teria sido bom também não ter clicado errado, né, cara? Mas tudo bem. Geralmente o primeiro jogo, ou seja, a gente não sai com uma Paid in Needle na mão contra o Grishow Brand. A gente perde mais rápido do que consegue fazer qualquer outra coisa. Então... O sincrito perdeu muito. Vamos pegar essa lanterna aqui. E... Torcer para não morrer. Eu acho que não, porque ele não baixou a... A... O Grishow Brand. Knights Whispers, tudo certo. Vamos abrir com Unseen Steerings e ver o que a gente acha. O que que se a gente achasse uma... Uma... A Paid in Needle, era melhor do que baixar a lanterna. Vamos lá, chão. Vamos pegar um terreno qualquer aqui. E vamos baixar a lanterna. Pelo menos a gente vai conseguir ver bastante coisa do deck dele. Um Tassiz no topo. Dando... O reciclo lá no Faceless Loot. Eu comprei um Desperate Ritual e... A carta que estava no topo, que era na lanterna. E... Outra Inquisição lá. Vou baixar aqui. E vamos ver o que que a gente vai precisar... Tirar da mão dele. Ele é totalmente com três mãos. Vai baixar a quarta e tem um Desperate Ritual. Então ele consegue dar um Through the Bridge. Para WordSpine Wern. O que que coloca a gente num... Uma janela de um turno para achar a ponte. Porque no próximo a gente vai comprar Inquisição. Então teria que ser a ponte no outro. Vamos ter que tirar o WordSpine Wern. Por mais que ele embaralhe. Torcer para não aparecer... Um Grizzled Brain no topo. Porque se não, se aparecer ele consegue... Reanimar com o Goress. Olha lá. Nice Whispers. Está com um Aguilhas a mais e comprou um Simen Spirit Guide. Acho que está na mão dele ainda. Vamos comprar essa Inquisição. Duas Goress não interessa nada. Vamos tirar esse Face pelos últimos. Que daí é uma chance que a gente reduz dele achar o que ele precisa. E a gente torce. A gente tem que achar uma Pile em Needle ou uma ponte meio logo. Na verdade as duas. Mas... Recapitulando. Achou o Grizzled Brain. Eu acho que ele tem outra Land. Ele comprou uma Land agora. Ou não. Ainda pode estourar nossa lanterna para tentar comprar alguma coisa agora. Acho que a gente tem que fazer isso. Porque ele está com duas... Duas Goress Venues na mão. Que sorte. Então vamos baixar aqui. Porque a gente vai precisar para colocar a... A lanterna de volta no topo, provavelmente. E vamos baixar o País In Needle para... Grizzled Brain. Ele vai tentar combar agora, né? Porque ele pode. Ele vai tentar e provavelmente ele vai conseguir, né? Mas vamos... Mas vamos esperar ele fazer o serviço. Ele teve dois Draw. Ele não tem nenhuma mana flutuando, embora ele tenha um macaco na mão. Então... Existe um potencial da gente ainda morrer nesse turno. Vamos ter que nomear mesmo assim, Grizzled Brain. Ele pode arrumar a mão dele com um monte de land para atacar com o Borbo Rigma. Mas a gente não... Não vai conseguir fazer nada se a gente não... Não parar essa parcela aqui do Grizzled Brain. Como ele já comprou muito do deck, na verdade, isso parece ser o melhor a fazer. O Borbo Rigma. Faz mais sentido do que qualquer outra coisa. Ele pode arrumar a mão e tentar combar de novo. Só que ele está sem vida. Com certeza ele deve... Se ele não comprou... Com a combinação certa de Nourishing, Show e essas coisas, ele não vai conseguir matar a gente. E a gente perde para qualquer tipo de ataque que vai em um monte de criatura. Então acho que vai ser isso que a gente vai fazer. O Borbo Rigma, o Enrage e torcer. Porque senão ele poderia simplesmente arrumar a mão com um monte de land e matar a gente atacando com o Borbo Rigma. Não precisa arrumar a mão, né? Na verdade ele está com umas 20, ele vai descartar só no final do turno dele. Aí vem um... Vem o... Ele estava pensando provavelmente em baixar o World Spine Worm. 4, 5, ele consegue colocar duas criaturas para atacar agora. Um World Spine e mais uma... E mais reanimar uma criatura com um Night's Whisper e a gente perde. E agora como ele reanima uma das criaturas do cemitério dele, tanto faz qual. E é o suficiente. Aquele Land Draw que perdemos no começo, no final das contas, não fez nenhuma diferença. Porque a gente não tinha como controlar uma stopa de qualquer jeito. Mas faz parte. Surge Call entra. Blotech Brutalite entra. Isso aqui tudo vai ter que entrar porque ele tem jeito de destruir. Alguns deles colocam descart e Layline é sempre um jeito de parar a parte do Burbur Higmo também no deck. Daí a gente não coloca essa terceira Pai Venida nem a terceira Layline por excesso de coisa, geralmente. Brute Decay não faz nada, o máximo que eles podem ter é uma Blood Moon que a gente não se preocupa tanto em jogar ao redor do jeito que precisa. Destruir ela, a gente simplesmente vai ter que confiar no Moxopal e nos terrenos básicos. Todos os descartes ficam. Pixies é a nossa pedra mais importante, a gente pode cortar o Codex Shredder, que geralmente a gente não tem tempo para usar a segunda habilidade muito seguida. E a gente não tem lá, ele é na cega e muitas vezes eles colocam um Layline para dentro também. Não é comum, mas acontece. Vamos cortar aqui. Pixies é o Balbo porque a carta tem menor impacto e a gente não precisa esvaziar a mão porque as criaturas dele são tudo gigantes. Eu queria ter um slotzinho para quem sabe eu colocar as cantas, mas não acho que é necessário. A gente ganha nas costas de Surgical e coisas do tipo assim. Começar a jogar antes, por mais que ele seja um deck de massa crítica. Um descarte, uma Surgical para segurar o começo do jogo e um negócio para cavar para as coisas dele. E uma proteçãozinha, então equipar essa mão aqui. Seria melhor se eu saísse com uma Lanterna no lugar de uma Land, se fosse uma Garfield Jigger's Cage melhor ainda. Vou baixar esse aqui. Vamos passar. Ele pode fazer, por exemplo, terreno com vermelho e macaco e destruir meus dois artefatos para destruir meu Glimmer Void, mas não estou preocupado com isso. A chance é muito pequena de acontecer. Ele deu Scray 1 e colocou no fundo. Aqui eu posso começar, quem sabe, a dar um Codex Shredder nele, porque se aparecer a Grizzle Brand ou o Borbo Rigmo, eu consigo usar antes dele ter mana para usar gores em Instant Speed. E é o que aconteceu. Então, nós vamos baixar esse Swamp. Eu vou olhar a mão dele só para ter um pouco mais de informação agora. Vamos mudar a Surgical, porque a gente vai dar de qualquer jeito essa Surgical aí. Apagar a vida. E daí eu vejo se a mão dele vale a pena ser descartada. Impacto da negação, que é o que ele poderia ter feito agora, mas obviamente não vai fazer. Vamos tirar todos os Grizzle Brands dele. Agora ele tem um Borbo Rigmo só, que foi o que ele deixou no deck. E a chance de ganhar com o World Spine Worm. Deixa eu ver qual que é o rate que ele colocou. Um Shattery Spree e só, aparentemente. Vamos abaixar esse Codex Shredder. E passar o Night's Whisper. Vamos milando ele agora aqui, porque por mais que coloque um Facebook no coisa dele, a gente tem que começar a tentar ganhar de algum jeito. Vamos deixar o... Podia ter segurado, talvez, feito a descartar duas coisas, mas não é muito necessário. O Night's Whisper, ele pode contar uma vontade. Vamos mudar esse descarte aqui, então. E ele comprou o Shattery Spree. Ou ele tinha e eu não vi. Mas de qualquer jeito, descartando ela. E passando o tour. Aqui embaralha de volta, não estou. Mas a gente tem que ir forçando ele até a gente ter um... Um Apixis para exilar. O Raku coloca tudo de volta, é um pouquinho pior. Só que ele tem a Thread Bridge na mão. E tem dois times para... A gente vai ter que fazer de qualquer jeito ele embaralhar isso aqui. Vamos ter que fazer na força mesmo. By Force, que eu não tinha visto. Vamos me largar de primeiro aqui, para a gente ter mais informação. Through the Bridge, se ele pode comprar. Vou pegar esse Inventor Sfert, que depois se ele pegar uma Langer... Ela ajuda a gente a buscar o Graphjigger's Cage... Ou a ponta que a gente pode precisar para começar a deixar ele comprar a criatura. Concedeu. Agora ia demorar um tempo, mas ele já estava para o jogo basicamente perdido. Então foi, sabe, na minha opinião do oponente, simplesmente conceder ele. Acho que a gente vai manter desse jeito. Vamos manter desse jeito aí. Vamos ver como é que é que a gente sai no terceiro jogo. Então ele tem uma ou duas Shattering Spree que eu posso ter... Simplesmente não ter visto na mão dele, né? E um By Force. Essa aqui tem a Bridge que para a parte de... Tem a Bridge que para a parte de Through the Bridge dele, mas não é uma mão boa que chega para equipar. A gente precisa de uma Surge, ou uma Graphjigger's Cage, ou pelo menos o lockzinho da Lanterna para procurar por essas coisas. Então vamos ligar. O Toff Seas, o Codex Shredder, o Mounted Langer. Não é uma mão muito ruim, mas... Também não é algo que a gente pode... A única carta que tem algum impacto positivo na correlação é o Toff Seas. Vamos ligar isso aqui. Torcer para vir com uma mão um pouco melhor. Bridge, Paisen, Needle, Minquisição. Bem melhor na mão. E a Graphjigger's no topo, então... A gente vai comprar tempo, pelo menos. E se você não ganha no turno 1, né? Porque nunca se sabe. Ele deixou a carta no topo. E a gente não vai conseguir com uso de Inquisição nesse turno, porque a gente precisa de mana colorida que a gente não tem acesso. Então a gente vai baixar isso aqui e eu acho que eu vou colocar Paisen Needle nomeando o Grisel Brand, porque eu acho que eu dou mais valor para a Graphjigger's nesse momento. Embora isso aqui para a Bridge mais a Paisen Needle para o combo nas duas facetas, né? Porque ele pode muito bem só baixar no braço ou com o Trude Bridge a Grisel Brand e procurar comprar a rede que chega. E daí a Graphjigger's não vai parar isso. Então vamos baixar a Graphjigger's. Se ainda não destruir a nossa Graphjigger's, que a gente vai abrir com descarte em Inquisição e ver se está... se está safo por enquanto para colocar Paisen Needle. A melhor coisa para comprar no próximo turno seria um Elden Jar, para ter a opção de proteger pelo menos uma das duas, né? Enquanto ele não tem 3 mana vermelha. Ele colocou a card no topo de novo. Outra Graphjigger's. Interessante. Vamos abrir com descarte. 2 Despair Ritual, 1 Night's Whisper. Vamos descartar esse Night's Whisper dele, porque é a melhor opção que tem. Face o Luz Ultimo deixa ele neutro na carta e vê a mesma quantidade de Night's Whispers, então é melhor tirar. E aí tem um Trude Bridge na mão. Então vamos... baixar nosso Ghost Quarter. e agora eu acho que eu vou diversificar um pouco. Por mais que um top deck num... num Desperate Ritual, num... Shatrim Spring seja meio chato, a gente também não pode não fazer nada nesses... o nome é Grizzel Brand, porque Pau Asajj ele pode usar ela simplesmente para buscar todas as destruição dele. De artefato dele. o Face o Resolution dele foi estar no cemitério agora. Também ele está procurando outra Lange para continuar ciclando, continuar dando flashback, não sei se o Resolution dele. Ele descartou um Desperate Ritual e Grizzel Brand. e achou a Lange. A melhor coisa que ele pode comprar agora seria uma Surgical. Eu não acho que eu vou baixar essa outra Graf Diggers, porque seria da Top Deck no Shatter Inspire, pode filtrar para 3 vermelha e destruir tudo igual, então eu não ganho nada em fazer isso. Desperate Ritual. Provavelmente ele comprou um Macaco e uma Ameaça. Isso. A última carta da bandeira, a gente tem que comprar uma Lange. Se a gente não comprar a Lange, esse jogo acabou. Vamos lá. Ajuda a nós, Médica Online. Ih, fodeu. Bom, então, isso aí. Liga acabou 3, 2. E, infelizmente, não deu certo. Não tem nada que a gente possa fazer aqui. Não foi uma pena. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu feedback no comentário aí, dar um joinha. E... Falou. Até a próxima. Até a próxima. E... 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 E...